Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Espero que você esteja colocando em prática esses conhecimentos que tem realmente um potencial de muita transformação. E se lembre de se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais que estaremos realizando a partir de setembro com conhecimentos aí com potencial também de muita transformação, informações para ajudar você a se prevenir das doenças e aprender a se curar de forma natural. Mas vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, na vibração da inveja o sucesso do outro incomoda. Na vibração da gratidão o sucesso do outro inspira a fazer cada vez melhor. Exercita elogiar pessoas de sucesso para que o sucesso bata também na sua porta. Isso tem a ver com a visão de pensar grande, pensar pequeno, entendeu? Então numa cultura onde você tem algum complexo de inferioridade, uma pessoa que tem sucesso de repente lhe incomoda, porque uma pessoa que tem sucesso, naturalmente eu estou falando de pessoas que têm sucesso com integridade, com honestidade, elas vão estar convidando você a sair da sua zona de conforto. Então é muito comum que pessoas de sucesso atraiam inveja. Ao invés disso tem um outro caminho, que é o caminho que eu oriento para as pessoas, é o caminho que eu segui. Quando eu vejo uma pessoa tendo resultados extraordinários, seja um atleta, seja um jogador de futebol, seja um artista, seja um cientista, seja um mestre espiritual, eu vou procurar saber o que é que ele faz. Ou seja, eu vou procurar saber qual é a mentalidade desse indivíduo, qual são as suas crenças dominantes, porque uma pessoa de sucesso é uma pessoa também que superou muitos obstáculos na sua vida, é uma pessoa que faz as coisas acontecerem de uma maneira diferente na sua vida. Então de repente são pessoas que a gente precisa se espelhar, são pessoas que a gente precisa aprender com elas para fazer também assim, porque como é um ser humano, e sabendo que todos os seres humanos têm teoricamente a mesma potencialidade, então o que acontece? Se uma pessoa alcança um objetivo, eu também posso alcançar. Isso é mostrado nas pesquisas, por exemplo, quando um recorde mundial que era considerado inatingível, ele é quebrado por um grande atleta, de repente outras pessoas no mundo começam a quebrar aquele recorde. O que? Porque ele criou aquela possibilidade, ele criou aquela possibilidade. Então você também pode agir assim, ou seja, entender que se alguém está obtendo sucesso em alguma área da sua vida, isso significa que esse ser humano fez algo diferente, ele fez algo, ele deu o melhor de si naquilo que ele estava fazendo. Então eu recomendo que você procure se espelhar, ao invés de achar isso ou aquilo, ou seja, ao invés de trazer o olhar negativo, que é tão comum na nossa cultura, procure entender qual é o mindset, ou seja, qual é a mentalidade dessa pessoa que certamente isso contribuirá para que você também tenha sucesso naquilo que você faz com paixão, naquilo que você faz com amor, tá bom? Então se gostou, deixa a sua curtida aí, deixa o seu comentário, se inscreva no nosso canal, indique para outras pessoas e lembre-se de se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais para ver o que há de mais renovador, inovador e revolucionário na nova medicina, com o potencial de levar você para um outro nível de saúde e qualidade de vida. Grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, o maior museu de ar livre do mundo, museu de arte contemporânea e estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir em uma vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, sobretudo saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro, e você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, com o André Lima, o Dr. Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês. E certamente com esses conhecimentos você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável, e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.